Olá, boa noite. Atendimento ameaçado. Falta de recursos pode reduzir cirurgias no banco de olhos da capital. No dia de combate às hepatites, saiba como prevenir e tratar a doença. Palácio Piratini anuncia novo parcelamento de salários do funcionalismo. Você sabe o que é uma startup? Nós vamos explicar e dar dicas de como transformar uma ideia em negócio promissor. E saiba por que o uso da madeira está ganhando mais espaço na arquitetura. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A partir de segunda-feira, o Hospital Banco de Olhos deve suspender as cirurgias de urgência para correção de deslocamento de retina, problema que pode levar à perda da visão. Segundo a instituição, o repasse de verbas para o procedimento é insuficiente. Por mês, o hospital atende 4 mil usuários do Sistema Único de Saúde na emergência. 10% dos pacientes chegam com problemas na retina. A retina é a parte mais interna do globo ocular. O descolamento é a separação dessa fina camada da parede do fundo do olho. Os primeiros sintomas são baixa divisão. A pessoa tem uma baixa divisão. Não precisa ser uma baixa divisão total, pode ser uma baixa divisão parcial, sombra, perda de hemicampo visual, tanto superior quanto inferior. E pode acontecer de uma hora para outra. A primeira providência que a pessoa deve tomar é uma consulta com o oftalmologista para realmente saber o que pode estar acontecendo. Muitos precisam passar por cirurgia urgente, no máximo em 72 horas. O Banco de Olhos é o único hospital em Porto Alegre que realiza a cirurgia de correção de descolamento agudo de retina. Um problema que, se não for resolvido de forma urgente, pode deixar o paciente cego. A verba pública repassada pelo SUS via a Prefeitura da capital é insuficiente para esse tipo de procedimento, afirma a instituição, porque muitos pacientes vêm do interior do estado. O prejuízo está em quase meio milhão de reais. No caso, nesse ano, são 67 municípios que encaminharam pacientes para cá com esse tipo de problema e que nós tivemos que colocar para dentro, atender, operar e apresentar essas contas para a Secretaria Municipal de Porto Alegre, que evidentemente não tem obrigação de pagar todos os casos operados porque tem o seu teto contratado de 39 casos. E a gente tem operado em torno de 60, 70 casos por mês, sem que ninguém se responsabilize pelo financiamento. Em busca de uma solução, o Ministério Público instaurou o inquérito civil e chamou a Secretaria Municipal de Saúde para conversar. Eu conversei com o secretário adjunto, Francisco Paz, que me garantiu que na próxima reunião da Comissão Intergestora Bipartite, onde se reúne com os demais secretários na semana que vem, ele já vai fazer uma proposta para tentar resolver esse impasse e não deixar a população desassistida. Então, acho que já surtiu alguns efeitos importantes essa discussão com o Estado, que vai fazer uma complementação de recurso financeiro para que nós não tenhamos prejuízo para a população. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que deverá repassar recursos para Porto Alegre. Hoje é o Dia Mundial de Combate a Hepatites Virais. Em Porto Alegre, a Prefeitura realizou ações para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir e tratar os diferentes tipos da doença. Durante todo o dia, agentes de saúde distribuíram materiais e davam orientações sobre prevenção e tratamento das hepatites virais. Também era possível fazer tatuagem de rena para lembrar dos cuidados que se deve ter ao fazer tatuagens com agulhas, uma das formas mais comuns de transmissão da hepatite. As hepatites virais, como a B e a C, são doenças graves que podem evoluir para cirrose e levar à morte. No caso da hepatite C, considerada a mais letal, não existe vacina, mas o tratamento tem evoluído. A grande novidade, digamos, na prática, para os pacientes portadores, é que nós aumentamos com essas novas medicações, uma chance de cura que variava ao redor de 40% para mais de 90%. E o tempo de tratamento de um ano para três meses, a maioria dos casos, e os efeitos colaterais muito menores. Ou seja, os riscos com essa medicação são infinitamente menores que com as medicações que usávamos antigamente. A hepatite é considerada uma doença silenciosa porque nem sempre apresenta sintomas. Estima-se que 3% da população brasileira seja portadora do vírus, mesmo sem saber. Por isso que a campanha incentiva a população a buscar fazer o teste rápido e também a vacinação disponível nos postos de saúde. Nesse posto de saúde, na zona sul da capital, o teste rápido para HIV, sífilis e hepatite viral pode ser feito na hora. O resultado sai em 30 minutos. Em caso de teste positivo, o paciente já é encaminhado para o tratamento na rede pública. As vacinas para a hepatite A e B também estão disponíveis. Vacina para a hepatite A para crianças menores de 2 anos de idade e a vacina da hepatite B em 3 doses para toda a população. Alguns postos de saúde trabalham com horários especiais para testes e vacinas. As informações estão na página da Secretaria da Saúde do município ou pelo telefone 156. Tráfico de Pessoas Campanha Coração Azul, promovida pelas Nações Unidas, busca alertar para esse crime relacionado ao trabalho escravo e à exploração sexual. No Rio Grande do Sul, diversas atividades marcam a semana dedicada ao tema. Hoje, a Assembleia Legislativa promoveu um encontro que discutiu a atuação integrada para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Entre 2005 e 2011, foram investigadas no Brasil 514 denúncias desse tipo de crime, sendo 344 relacionadas ao trabalho escravo e 157 ao tráfico internacional. E o Supremo Tribunal Federal negou o recurso do Palácio Piratini, que tentava impedir o reajuste dos servidores do Legislativo e do Judiciário. A ação havia sido protocolada no STF depois que a Assembleia derrubou o veto do governador José Ivo Sartori e promulgou os projetos de aumento. No Executivo, a falta de caixa levou o governo a anunciar mais um parcelamento de salários. O primeiro depósito de R$ 650 vai ser feito amanhã, mas o valor pode chegar perto de R$ 1.000 caso entrem novos recursos no Caixa do Estado. O ano maior em julho já era esperado, mas o cenário ficou mais complicado, comparado ao mesmo mês do ano passado, que foi um dos piores dos 19 meses de governo. As contas do Rio Grande do Sul devem fechar no vermelho, faltando R$ 764 milhões. É que as despesas superaram em muito, até resultados positivos de algumas receitas. O aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente R$ 109 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos, em especial os repasses da União, diminuíram de forma muito abrupta. Somando-se isso, nós tivemos aí dezenas de milhões de reais por conta do repasse também dos Dódésimos para os Poderes e outros órgãos, que foram pagar também uma parte de forma retroativa, os salários dos seus servidores. Da mesma forma, este mês de julho, nós tivemos que pagar por volta de R$ 40 milhões de dívida externa. A primeira fração do salário dos servidores do Executivo, depositada amanhã, vai ser de R$ 650, dependendo dos resultados do caixa no final do expediente bancário, mais uma ou duas faixas podem ser depositadas, podendo chegar a R$ 810 ou R$ 980. O saldo vai ser pago até o dia 19 de agosto. Para o futuro, não está descartado que o atraso no pagamento junte o valor de duas folhas. Nós teremos aí déficits mês a mês para o futuro. Depende muito daquilo que a economia responder, depende muito daquilo que eventualmente nós pudermos, quem sabe, alavancar, decidir ou empreender aqui no governo, com soluções que não são na sua totalidade, mas ajudam e a gente vem fazendo e exercitando isso cotidianamente. Depende também em relação aos repasses se manterem, enfim, em última análise, a economia tem que levantar. Este é o sexto mês consecutivo de parcelamento dos salários. São 343 mil servidores no Executivo Gaúcho. Interditado o terceiro andar da Escola Paula Soares, no centro de Porto Alegre. O motivo são problemas estruturais, como rede elétrica comprometida e infiltrações causadas por telhas e forro quebrados. Os professores estão usando espaços como laboratórios e sala de informática para dar continuidade às aulas. A Secretaria Estadual da Educação informou que vai contratar uma empresa para fazer os reparos emergenciais, mas ainda não há data definida para o início das obras. Sol com pouca nebulosidade. Assim vai ser a sexta-feira na capital gaúcha. O dia começa com 6 graus e à tarde a máxima chega aos 18. Tempo aberto em Novo Hamburgo. Os termômetros marcam 19 graus. Em Tramandaí, no litoral norte, as temperaturas não sobem tanto. A máxima chega aos 15. O sol aparece entre nuvens. E ainda nesta edição, veja como a madeira está ganhando espaço na arquitetura. E depois do intervalo, saiba o que são startups e como transformar uma ideia em negócio promissor. Nós já voltamos. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, vai ter um dia com períodos de céu nublado. Faz frio ao amanhecer, 5 graus. Em Passo Fundo, na região do Planalto, a mínima vai ser de 6. O tempo fica parcialmente nublado. Assim como em Ijuí, no noroeste, faz 21 graus no período da tarde. Pelos de roedores acima do limite em molhos e extratos de tomate. Foi o que encontrou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao analisar lotes de 5 marcas. Amorita, Predilecta, Aro, Pomarola e Elefante. A distribuição e a venda dos produtos contaminados foi proibida pela Anvisa em todo o país. Os fabricantes também precisam recolher do mercado o que ainda estiver à venda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Em tempos de crise, um dinheirinho extra no bolso é sempre bem-vindo, claro. E nesta quinta-feira, a Caixa começou o pagamento do PIS e do abono salarial relativos a 2015. Cerca de 21 milhões e meio de trabalhadores têm direito aos benefícios. Sabe-se tem direito ao pagamento do abono salarial? Não. E como verificar isso? Você sabe, pelo menos? Fala também não. É, mas em tempo de vacas magras, o abono salarial pode dar aquela ajudinha no orçamento. Tem direito aos trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 2011, com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2015, e que receberam, em média, dois salários mínimos mensais. A partir deste ano, uma nova regra vai mudar o cálculo do benefício. A partir de junho de 2015, houve uma alteração em cima da Lei 13.134, em que os beneficiários do abono salarial estarão recebendo proporcional ao número de meses trabalhado no ano de 2015. Ou seja, se alguém trabalhou somente 30 dias com carteira assinada por empresa, ele terá direito a um dozeavos do valor do abono do salário mínimo. Além do abono, a Caixa está pagando os rendimentos do PIS. O benefício é formado pelo recolhimento das empresas e serve para financiar o seguro-desemprego e outros direitos. Mas como saber quem pode sacar esses rendimentos? Não, não sei isso que eu vim fazer. Vim fazer exatamente isso. Tem direito ao saque quem se cadastrou no PIS-PASEP até outubro de 1988. O pagamento do abono do PIS-PASEP ocorre até o dia 30 de junho de 2017 e obedece uma ordem organizada conforme a data de nascimento do trabalhador. O calendário está no site www.caixa.gov.br. O banco também reabriu até o próximo dia 31 de agosto o pagamento do abono para quem não sacou os valores de 2014. Liberado o corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves, na zona leste da capital. Um trecho de sete quilômetros entre as avenidas Antônio de Carvalho e Princesa Isabel ganhou pavimentação de concreto após a construção do viaduto São Jorge no cruzamento com a terceira perimetral. As obras começaram há mais de quatro anos e deveriam ter ficado prontas para a Copa do Mundo, mas atrasaram. 34 linhas de ônibus passam pelo local diariamente. A possibilidade de ter um negócio próprio leva muita gente a deixar a estabilidade do emprego para apostar naquela ideia simples, há muito tempo guardada no baú das intenções e que os amigos dizem ser genial. O primeiro passo é abrir uma empresa chamada Startup. Apesar dos riscos, o país já tem 4 mil negócios desse tipo. E quem está no mercado garante que apostar nos sonhos pode levar a um futuro promissor. É num escritório compartilhado que a ideia vai tomando forma. Ela é a Sofia e pelo que vemos não se sente bem. Um aplicativo para conectar pacientes a médicos, fisioterapeutas e psicólogos que atendem em casa. Aqui o paciente seleciona quais são os sintomas que ele tem. Por exemplo, ele pode dizer que ele está com febre, com tosse. Continua. E aí aparece para ele os médicos que estão à disposição na região para que ele possa solicitar consulta. Lucas e outros dois sócios tiveram a ideia no início do ano. Juntaram as economias e investiram 40 mil reais em uma startup. Ou seja, um grupo de pessoas que tem um projeto e quer implantá-lo em larga escala. Sabem que por definição a atividade traz riscos, mas estão pensando na recompensa. A gente tem certeza absoluta do potencial desse tipo de aplicativo, porque há uma demanda muito grande de pessoas buscando cada vez mais cuidar da sua saúde, ter uma qualidade de vida melhor e mais gente cada dia mais buscando ter esse atendimento em casa. O Rio Grande do Sul tem cerca de 200 startups e é um dos estados que mais investem nesse modelo de negócios. 26 delas estão situadas no Parque Tecnológico da PUC. Aqui elas têm até 3 anos para se desenvolver antes de enfrentar o mercado. Elas recebem assessorias, mentorias nas áreas de comunicação, design, gestão, justamente para que elas tenham segurança e possam atingir um nível de competitividade para efetivamente enfrentar o mercado. Uma das ideias incubadas propõe substituir o elétrico pelo eletrônico. A tomada desenvolvida aqui pode ser controlada à distância. Ele tem a administração na lâmpada e ele tem a opção de lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Hoje, 12 pessoas trabalham na empresa. O investimento inicial de um milhão e meio de reais foi bancado por um fundo de financiamento de São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Startups, grande parte dos projetos é sustentada pelos chamados investidores Anjo, empresários e gestores que apostam nas ideias inovadoras. Este ano, a previsão é de que eles investam mais de um bilhão e meio de reais. Sérgio compensa a confiança com o trabalho. Um trabalho árduo, a gente sabe que são etapas, é matar um leão por dia, como diz o Dito Popular, né? E a gente vem trabalhando porque a gente gosta mesmo do que a gente faz, né? Com o aplicativo e a tomada eletrônica, dá para controlar a intensidade da luz e até ligar a cafeteira. E dá para garantir, o café saiu quentinho. Lançada a Expo Agas 2016, a feira, considerada a maior do setor supermercadista do Cone Sul, aproxima varejistas de fornecedores. O objetivo é ser um espaço para o fechamento de negócios. A 35ª edição da Expo Agas acontece entre os dias 23 e 25 de agosto. São esperados 43 mil visitantes no centro de eventos da Fiergs, na capital. No ano passado, o evento movimentou mais de 409 milhões de reais. Céu com muitas nuvens nesta sexta-feira em Uruguaiana, na fronteira oeste. Faz 5 graus ao amanhecer e, à tarde, os termômetros marcam 17. Em São Borja, grande variação térmica, mínima de 6 e máxima de 21. O dia vai ser de sol e pouca nebulosidade. Há previsão de geada em Alegrete, onde a mínima vai ser de 4 graus. E veja depois do intervalo. Apelo ambiental incentiva a reaproveitamento da madeira na arquitetura. A gente mostra em instantes. Tempo parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Faz 6 graus ao amanhecer e a máxima chega aos 18. Mesmas temperaturas em Santa Maria, onde o sol aparece entre nuvens. Ele aprende algo novo todos os dias. Eu tenho 13 anos e estou há 3 anos aqui na Islã. Eu gosto das... aqui é uma segunda casa para mim, praticamente. Porque eu aprendo coisas legais, coisas novas. E também aqui é tudo muito acolhedor. Toda doação é bem-vinda pela Islã. Quem não pode ajudar com dinheiro, pode doar alimentos ou produtos de higiene. A gente viu aí o VT sobre o apadrinhamento afetivo. Logo mais, a gente confere a outra matéria. O dia amanhece gelado em Bajé, na região da Campanha. Faz 4 graus. Há previsão de geada. Já em Pelotas, a mínima será de 9. O sol aparece entre nuvens. Mesma condição em Rio Grande. Os termômetros variam entre 9 e 16 graus. Homenagem aos 28 municípios por onde passou a Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul. Em cerimônia no Palácio Piratini, as cidades receberam fotos e vídeos desse momento histórico. É um reconhecimento pela contribuição dada ao Espírito Olímpico. No estado, a tocha percorreu 2,5 km por terra, água e ar. Entre os dias 3 e 9 de julho, cerca de 1 milhão de pessoas acompanharam a passagem da chama. Bom, a matéria que fala sobre reaproveitamento de madeira, materiais alternativos, de demolição, fica para amanhã. A gente promete para você essas novidades que estão fazendo a cabeça de muita gente na área da arquitetura. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho